Eu tô de volta deste luz pra mostrar preço bom e qualidade em produtos pra iluminação da sua casa. Eles têm toda a linha de lustres pra ambientes mais clássicos, mais modernos. Tem vários tipos de luminária também, abajur, artigos pra decoração da sua casa, quadros, relógios. Muitas peças e tudo em três vezes sem juros. Essa não dá pra você ficar de fora. Um dos produtos que fez muito sucesso quando eles anunciaram foi esse aqui, ó. Esse é o pendente sobe e desce. Você regula a altura, a cúpula toda em acrílico, quer dizer, fácil de limpar. E ele tem dois tipos de iluminação. A normal e também a fluorescente. Ele tem o reator eletrônico, por isso que é o acendimento rápido, tá? Aqui o preço de promoção desse lustre, ou desse pendente sobe e desce, três pagamentos de 50 reais aqui na este luz. Vale a pena você conferir o restante também, hein? Vamos dar uma voltinha aqui pelo teto? Você vai encontrar esses plafons com lâmpada fluorescente circular da Toshiba. Esse aqui é ótimo, ele é bivolt com armação em alumínio. O reator também eletrônico, a partida instantânea. O que o Tarzan tá mostrando tem uma lâmpada circular com 32 watts. Três pagamentos de 15 reais. Agora o outro com duas lâmpadas, 54 watts por três pagamentos de 27 reais na promoção aqui da Estiluz. Ventilador de teto, uma opção. Tem esse com quatro pás e uma luminária, saindo por três pagamentos de 18 reais na promoção. E tem outro nesse mesmo preço, tá? Só muda a cor. Agora mais um tipo de ventilador é aquele ali, com cinco pás e quatro tulipas. Na promoção, três pagamentos de 28 reais pra deixar sua casa muito mais fresquinha, gostosa e iluminada. Iluminada com estilo Estiluz, promoção até sábado. De segunda a sexta eles ficam das nove às vinte, sábado das nove às dezessete e domingão também aberto das nove às quatorze horas. Aqui na rua Serra de Bragança, 650 no Tatuapé, telefone 2935254. Venha rápido. Iluminação com a Estiluz. Viva. E aí Obrigado.